Oi gente querida, todos sabem que eu amo o carnaval, vivo o carnaval e tenho certeza que você também não é diferente. Estou aqui na Olinda que nós amamos, essa Olinda patrimônio da humanidade, que esse momento estaria com as ruas todas lotadas. Mas infelizmente não pode, mas não tem problema, a gente leva a alegria até vocês. E uma das pessoas que eu gosto muito, que me representa, é do gigante, é do calunga, é o homem da meia-noite, do qual sou gigante cultural. E esse ano estou tendo a honra de ser homenageado pelo gigante, pelo calunga, pelo homem da meia-noite. Então vamos cantar juntos? Lá vem o homem da meia-noite, vem pelas ruas a passear, a fantasia é verde e branca, para mimar o carnaval. Então é isso, a gente vai levar, a gente vai levar a alegria virtualmente até sua casa. Fica perto de quem você ama, faça a cadeira, faz a festa e vamos cuidar da nossa saúde, da nossa família, dos nossos amigos. Um beijo no Rio de Carmos, viva o carnaval, viva o frevo, viva! Viva! Tchau, tchau